Olá, chefe Fábio Matos do restaurante Poco Tapas. Estamos aqui em uma colaboração do Espaço Gourmet com o Restaurant Week. Eu vim aqui para demonstrar os pratos que nós vamos servir no Restaurant Week. Uma aula que demonstrou um pouco da gastronomia molecular para os clientes, onde viram como funciona e como é produzido os alimentos. As pessoas tiveram uma aula bem divertida, onde comeram pipoca que sai fumaça pelo nariz, pela boca, espaguete sendo produzido sem farinha, ovos ou batatas. Foi uma aula bem divertida e educativa. Tchau, tchau.